Eu acho que é muito importante essa iniciativa do Stenta Camp Brasil, a gente está aí na terceira edição e agora com essa novidade de colocar a letra A. A gente tem aqui o apoio do Departamento de Estado americano, da Embaixada Americana no Brasil e mais recentemente contando com o apoio também do Instituto 3M. A gente tem uma parceria de longa data, a ligação entre a gente, LSTec, Politécnica, USP e 3M já está indo para o oitavo ano e é um programa que a gente entende que é replicável, que é possível a gente replicar isso para outras localidades do país, outros estados e a gente entende que dividir boas práticas, colaborar, é o nosso espírito, é o espírito da 3M, a gente acredita nisso como a nossa forma de trabalho e de fomento do conhecimento e da educação. So, for many years, education in general has been a great priority for the U.S. diplomatic mission in Brazil. But in recent years, we've realized that the area of STEAM or science, technology, engineering, arts and mathematics is an area that we really want to focus on. It's an area that for citizens in the modern world, ability in these areas is very important. And so, the tech camp is just one way that we're engaging educators from throughout all of Brazil, trying to inspire them, provide them with a network to share best practices and information to take to their classrooms, particularly as Brazil is engaging in reforms in its public school system that is really allowing greater innovation and creativity in these areas. So, for us, it's a great pleasure for the third time to be participating and we certainly hope that this is going to be an ongoing tradition. E essa iniciativa, ela tem o objetivo justamente da gente estar trazendo professores e gestores das redes das secretarias estaduais de educação para que a gente possa compartilhar as experiências, a gente poder fazer um intercâmbio também entre os pesquisadores, seja daqui da nossa academia, seja também dos Estados Unidos de diversos setores, para a gente trocar experiências nessa perspectiva de como é que eu trabalho de uma forma mais integrada com ciência, tecnologia, engenharia matemática e artes também. A gente aqui na engenharia, por exemplo, a gente já trabalha há bastante tempo nessa perspectiva com a arte para você poder estimular a criatividade, a capacidade de comunicação, de várias formas de comunicação, a gente trabalha muito com o design thinking e agora nesse evento o que a gente está desenvolvendo com esses professores é ok, como é que a gente agora aproveitando essa oportunidade da nova BNCC, como é que a gente oferece atividades para os nossos alunos que sejam mais integradas, que sejam mais conectadas com o que a gente tem no mundo real. E o mundo real, ele não é fragmentado, né? E eu consigo um engajamento do aluno que às vezes tem um interesse mais pelo aspecto da arte, ele pode se interessar pelos temas de ciência e de tecnologia quando eu trabalho em algumas das atividades de uma forma mais integrada. É claro que eu não preciso fazer todas as atividades da escola dessa forma, mas eu preciso ter um conjunto de atividades significativas em que a gente possa trabalhar nessa perspectiva de estar trazendo questões mais conectadas com o mundo real e aproveitando os interesses dos vários alunos, colocando os professores de áreas diferentes também pensando e trabalhando em conjunto. Essa é a proposta aqui do STEM, agora STEAM Tech Camp Brasil. E aí Legenda Adriana Zanotto